A bola chega no Anderson Leite, Geovânio, Clariô, vem pro pé esquerdo a batida! GOOOOOOOL da Chapecoense! Um passe, ele corta, não dá chance pro Endel e depois na sequência ele bate, bate bonito, bate buscando na direção da meta, encobre o goleiro João Carlos, tá no fundo da rede, a Chape dá um passinho na direção dos três pontos jogando em casa. É, e o placar está inaugurado apesar da grande posse de bola que tinha até então Cuiabá, e faz o lançamento Cleison, pelo lado esquerdo o Endel mandou, trabalhou pra dentro da área, Felipe Marques recebeu uma riscou, batida no travessão, tem sobra pro toque! GOOOOOOOL do Cuiabá! Trabalhou, colocou, a bola vai pro travessão, aí vem pra finalização, Janisson coloca nos fundos das redes! A autorizada, deixou o Buzanelo, bateu direto, João Carlos tem sobra pro gol! GOOOOOOOL! Da Chapecoense! Inácio! Na medida ele só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes! A bola sai primeiro dos pés do Buzanelo, aí sobrou! Ele, Inácio, empurrou, professor, anota lá que é dele e deixa o segundo da Chape pra começar daquele jeito, hein? Marlon! Tentando passe na infiltração, Danilo Gomes colocou lá na frente, a chance é boa pro Felipe Marques, bateu! GOOOOOOOL do Cuiabá! Encontrou o Felipe de perna esquerda, ele coloca no fundo da rede! O Cuiabá deixa tudo igual no final do primeiro tempo! Por enquanto um placar de 2x2 que não é nada favorável, tem o toque de cabeça, a bola vai entrando! GOOOOOOOL do Cuiabá! GOOOOOOOL do Cuiabá! G suma! Transcrição e Legendas Pedro Negri